Nesse vídeo gente eu vou mostrar a vocês como é que a gente planta a batata doce A gente troca e ramar aí meu pai, esse é meu pai Aí a gente está cortando aqui a rama para plantar mais tarde O tempo agora está bem chuvoso Aí é bom para plantar né pai, esse tempo aqui? Exatamente, tem que aproveitar a época chuvosa porque ela pega bem mais rápida E a tendência dela é ela brotar bem mais rápido também Nem murchar ela murcha Aí a rama a gente corta assim, pega a rama, arranca no roçado Aí a gente corta três olhos Três nol desse Aqui, aí corta aqui Aí o pedaço de rama que a gente planta é esse Cortado mesmo, porque tem gente que, eu já vi até aqui no Youtube mesmo A maioria das pessoas planta somente esse olho aqui Aí a gente planta tudo quanto é parte A gente corta em todo canto Aí Ela dá boa também Até porque já tem uns que já tem raiz Aí fica até mais fácil para enraizar Aí esse pedaço de rama aqui é que a gente enterra A gente planta duas ramas juntas Dois pedaços desse assim E enterra Já tem gente que prefere só procurar somente esses olhos aqui Aí enterra Mas a gente planta tudo Cada um planta de um jeito Aí esse ano a gente está com entrega de quase mil quilos de batata doce Não é até quase mil quilos? É novecentos e novecentos e sessenta Aí tem que aproveitar agora o tempo do inverno para plantar a batata Aí a gente vai terminar aqui de cortar Mais tarde a gente mostra a vocês lá na roça plantando Como é que a gente planta Agora a gente está indo lá plantar mais meu pai Ele está ali Ali é a roça dele É onde a gente vai plantar a rama de batata E já desceu, já levou a rama Aqui é o milho que eu plantei Logo, logo ele vai estar penduado já Quando ele fizer dois meses Está perto de já fazer dois meses Aí ele soltar o pendão Os pés de coco também que eu plantei Tudo verdinho, chovendo bastante Aqui é o roçado já do meu pai Aí já tem aqui as covas que ele fez Já plantou a macaxeira Tem a batata E tem o feijão preto E a gente planta aqui na cova de macaxeira Fazer uma cova grande Planta a macaxeira, a batata e o feijão Aqui tem mais macaxeira também E já está quase boa de arrancado meu pai Depois eu vou mostrar lá do outro lado O resto do roçado dele A você, sem milho e feijão de corte Lá do outro lado Deixa eu pegar mais deloço aqui Para eu começar a batata Aqui está o roçadoote Vem cá Você mexe Você mexe Vem cá Em cá Vem cá Vem cá Em cá Você se mexe Se mexa No Cate 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 e aqui a gente já tô plantando aqui meu pai e minha irmã tá semeando já a rama aí bota quatro ramas aqui nessa distância é duas para aquele lado e duas para esse lado aqui é só a terra molhadinha só botar na terra tem que olhar a posição do olho e aqui nesse leirão aqui já tá o macaxeira já tá apontando a gente plantou tudo nascendo para completar macaxeira no meio e de lado é a rama e isso aqui é o jeito que a gente planta aqui o o o Aqui a gente já terminou de plantar tudinho, tá aqui meio embrejado porque falta abrir aqui para abrir depois essa água correr para cá, tá tudo cheio d'água aqui chovendo, água correndo aqui direto, o pai vai explicar aí como é que ele planta aqui a macaxeira e a batata a gente planta sim porque a gente economiza espaço e tempo, quando é com mais ou menos três ou quatro meses a gente colhe as batatas, aí limpa a área, deixa a macaxeira bem limpadinha se quiser plantar feijão de corda, planta no meio do leirão, já tem outra produção e assim a batata dá uma produção bem maior de que se for uma carreira só em cima e além de colher a batata e a macaxeira junto, só seada. A macaxeira fica no meio e em cima, aí de um lado fica batata e do outro lado também batata. correto. Lembrando que as leiras tem que ser assim, lombada, porque se for daquele leirão plano não dá certo porque a água se infiltra e aí o terreno fica muito molhado. Assim não, a água bate e corre para os lados e as plantas ficam protegidas da enxurrada. E porque aqui também é vagem, é brez, né? Exato. Se for lugar alto aí pode fazer o leirão mais baixo. Aqui chove muito, agora em compensação é bom porque quando bater setembro ou outubro que a escassez de chuva começa, esse terreno mantém-se molhado até dezembro, final do ano, ele sempre está molhadinho porque aqui é um terreno muito fértil de água. Aqui ó, umas plantações do meu quarto ambiente já faltando nem pra eles aí tá. Agora pouco, o mato aqui cresceu demais, agora chovendo. Mas a macaxeira já tá dando. Aí tá cavando ali, vai ficar cavando ali mais umas covas e a gente vai subir agora, a gente já teve muito. Então, vamos lá. E aqui é uma roça que ele botou de milho e de feijão de corda. Aí como tá aqui, tudo já cheio de feijão. Olha a quantidade de feijão que tem aqui. Feijão de corda tá começando a engrossar a base agora. Daqui uns 10 a 15 dias já tem feijão maduro aqui já pra colher. Aí é um pedaço grande, ó. Aí vai dar muito feijão e muito milho também, o milho tá bem bonito. Aí aqui é onde a gente mora, ali em cima, naqueles pés de coco. Ali é o meu milho, atrás desses pés de pitomba. Aí meu pai gosta de plantar aqui, nessa área. Lá em cima, quem planta é eu e meus irmãos. Ele gosta mais de plantar aqui embaixo. Bom gente, esse foi mais um vídeo aqui, mostrando aqui um pouco do nosso trabalho. É ajudando meu pai, eu e meus irmãos. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau gente.